Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Existem pessoas que se opõem à vontade de Deus e tentam destruir o testemunho de fé dos seguidores de Jesus. No entanto, dos próprios obstáculos brotam novas possibilidades para a continuidade da missão. Atos dos Apóstolos Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos processos saiam os espíritos maus dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor Salmo 65 Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vim de ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus à multidão Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da Salvação Eu sou o pão da vida A maneira sapiencial, Jesus apresenta-se como o revelador da verdade, o mestre divino que veio para alimentar os homens. Jesus é personificação da revelação ou revelação personificada. Utiliza o simbolismo do pão e do maná para descrever a sua própria revelação e o significado da sua pessoa. Mas a multidão não quer entender. Não reconhece Jesus como o Filho de Deus. Então Jesus denuncia-lhe a incredulidade. A igreja primitiva que vivia um conflito com a sinagoga manifesta por meio do evangelista a sua profunda ligação ao mestre e a convicção de que o projeto de Deus se realiza no acolhimento que cada um dos crentes reserva a Jesus. Ele fez-se homem não para fazer a sua vontade mas a vontade daquele que o enviou. O projeto de Deus tem em vista a salvação. Ao confiá-lo ao Filho o Pai proclama que os homens se salvam em Jesus sem que algum se perca. A vontade daquele que me enviou é esta que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu mas o ressuscite no último dia. A expressão Último dia em João indica o dia em que termina a criação do homem e se realiza a morte de Jesus o dia do triunfo final do Filho sobre a morte. Nesse dia todos poderão saborear a água do Espírito dada à humanidade. Oremos Glória a Ti Senhor Jesus Cristo que lançaste a cruz como ponte sobre a morte para que através dela passássemos da morte à vida. Glória a Ti Senhor Jesus Cristo que assumiste um corpo de homem mortal para os transformares em manancial de vida em favor de todos os mortais. enche-nos do Teu Espírito para que tornando-nos grão de trigo lançado à terra participemos na Tua ressurreição e colaboremos no ressurgir. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ajuda-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus